eu vou perguntar da onde vocês eram do Brasil eu sou de São Paulo capital que lugar de São Paulo capital mesmo Zona Leste que eu sou da quebrada eu sou de Santana Zona Leste Itaquera Itaquera é um corinth então né é exatamente tem que ser corinthes e você ou Jéssica ou Nayane eu sou de Humaitá Amazonas e sua de tribo indígena mesmo não sou descendente né mas não é porque quando a gente fala do Amazonas o povo acha que é todo mundo e não é mas você tem descendência do sim sim mas os índios deixa eu falar sobre índio eu não manjo muito sobre índio mas os índios em dia já tá de celular calçadinho já tá palhaçada já exato todo mundo é assim tudo moderno é os índios modernos exato tá então quem tá quem chegou primeiro nos Estados Unidos eu mas a diferença nossa de meses eu cheguei em abril e eu cheguei em agosto do mesmo ano no mesmo ano e deixa eu perguntar para Nayane primeiro Nayane porque o que que você fazia no Brasil além de fazer fumaça na tribo porque você quis vir para os Estados Unidos antes de vir para cá para os Estados Unidos eu trabalhava no RH do uma franquia do Boticário em Porto Velho tá e aí tu é casada solteira eu sou casada há 10 anos anos e a gente achou que não tava muito bom pra gente no Brasil e o meu marido ele já tinha essa pretensão de vir para cá desde 2016 eu fiquei segurando aí eu fiquei segurando um pouco até que em 2018 a gente tomou a decisão por volta de agosto de 2018 conversamos vimos que não tava dando mais ficar lá no Brasil aí fomos dar entrada em toda papelada né tirar passaporte tirar visto tem filhos não tem uma cachorrinha só que a minha filha e cachorrinha veio junto veio depois de quase dois anos eu consegui trazer ela nossa e teu marido fazia o que lá no Brasil ele trabalhava em hidrelétrica como comprador então entendi e você e você Jéssica eu era bancária trabalhava no Itaú e sempre tive o sonho de morar fora depois que eu solteira casada agora casada vim para cá sozinha não viu para cá solteira isso e depois que eu viajei a primeira vez para fora do Brasil vi que era isso mesmo e meio que as circunstâncias da minha vida surgiu uma oportunidade eu resolvi abraçar você veio sozinha vim sozinha Qual que a tua idade a minha idade é 28 mas tem cara de 21 obrigada é maravilhoso isso né tem cara de menininha ainda mais na América né que a gente trabalha tanto a tendência é envelhecer mais rápido ter esse elogio é ótimo tá e as duas vocês duas se conheceram em eu não tenho mais entrevista nenhuma aqui pelo jeito tá o o Nayane por que você foi para Massachusetts porque o meu meu marido tinha um amigo que morava lá em Massachusetts então foi ele que nos recebeu lá aí por isso que a gente foi direto para lá entendeu que era onde a gente tinha mais um amparo para dar sorte para a gente nessa chegada que é tão necessário e você ou Jéssica bom eu já é o terceiro estado que eu moro nos Estados Unidos eu cheguei eu fui para New Orleans é sim porque eu na verdade eu vim com uma amiga mas ela ela não se adaptou e optou por voltar né E daí eu fiquei sozinha mas ela tem um primo que mora lá há muitos anos e ele que recebeu a gente mas péssima experiência não recomendo ninguém vá para New Orleans aqui ó agora que você falou de New Orleans péssima experiência o que que aconteceu lá porque lá é tão ruim não eu acho eu não sabia né mas no Google aí a terceiro estado mais pobre dos Estados Unidos foi muito difícil a questão de trabalho lá e não tem tanta oportunidade eu acredito ser uma comunidade brasileira menor né do que nos outros lugares então dei um jeito de trabalhar e vazar de lá rapidinho e o que que você fez lá você trabalhou com o que com limpeza de casas e tem bastante brasileiros ou não bem pouquinho então tem eu fiquei pouco tempo né morei lá por dois meses então é uma comunidade pequena assim é mas é uma é uma dificuldade ali de de questão de trabalho e tudo mais é porque é bem pobre eu conheço New Orleans não é muito legal não 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 é legal não é seguro não é bonito e daí você sai do Brasil achando que você tá indo para os Estados Unidos lá é a pior pior do que o Brasil é exatamente você leva um susto né é bem é bem legal você falar isso porque as pessoas acham que todo o lugar pessoal vem aqui para Flórida principalmente para Orlando que é tudo lindo que é tudo maravilhoso acha que os Estados Unidos inteiro é assim e não é verdade quando não é verdade exatamente e aí deixa eu voltar para a Jéssica bom então depois de New Orleans você foi para onde essa que desculpa aí eu fui para Massachusetts e por que você foi por conta do é todo mundo fala né que lá era melhor para trabalhar com a comunidade brasileira muito grande é que a gente consegue ajuda e tudo mais então era mais por isso a questão de trabalho eu vim para os Estados Unidos e não tinha opção de voltar né eu pedi demissão do meu trabalho deixei toda a minha vida lá então tinha que fazer dar certo aqui e e quanto que você trouxe de grana olha eu trouxe mil e oitocentos dólares mas eu ainda tinha tipo uma grana assim lá no Brasil mas como eu não sabia o que esperar daqui eu optei por trazer só isso entendi entendi e você você já sei que eu sei que o marido trouxeram quanto dinheiro caso eu naiane eu já tô tudo confuso já esse negócio que eu naiane eu e ele a gente já trouxe menos porque dividido para dois mil e oitocentos dólares nós trouxemos nós chegamos aqui com apenas mil e oitocentos dólares eu e meu esposo Uau Uau mesmo a gente não tinha de onde tirar mais então era o que nós tínhamos era aquilo e a gente trouxe E aí o que aconteceu vocês foram para Massachusetts quando o amigo dele nos recebeu a gente ficou durante 30 dias na casa dele é graças a Deus a gente chegou em Massachusetts no no sábado numa próxima sexta eu já comecei a trabalhar no mercado brasileiro no Big Mania você chegou ganhando quanto no mercadinho brasileiro por semana eu ganhava oitocentos dólares só que eu trabalhava 14 horas por dia era puxadão para caramba então puxadão puxadão mas assim foi muito bom porque a grande maioria quando chega trabalha com limpeza né e eu vim muito focada para levantar uma grana que eu queria voltar em três quatro anos no máximo já tá voltando para o Brasil mentira você veio para fazer o dinheiro só para fazer o dinheiro então quando ele me falou é oitocentos e a média de ganho de uma house clean é de uma helper era quatrocentos quinhentos dólares eu disse eu quero esse e fiquei lá quase um ano lá até a gente mudar para cá para Califórnia então aguenta a mão aí na Califórnia look ati linda para o dinheiro tudo